E aí pessoal, bem-vindos a mais uma nossa de integração abordando integral definida para áreas como aplicação a priori de áreas de figuras planas. Beleza? Então aqui eu trouxe três outros exemplos, depois do primeiro que vimos na aula anterior, para que possamos ainda ilustrar melhor essa ideia de integral como área entre duas curvas. Então novamente, como fizemos no anterior, eu estou dando aqui pares de curvas ou trios de curvas, a gente vai ver a situação de trio também, e eu quero a partir daí determinar a área entre essas curvas, obviamente eu não tenho um intervalo estipulado, eu precisarei achá-lo mediante a interceptação dessas curvas, ou não. Mas vamos verificar. Geralmente tem que ter, para que eu saiba onde começar, onde terminar, eu tenho que ter os extremos de integração, os imitantes de integração. Enfim, vamos fazer o segundo exemplo. No segundo exemplo também o esboço é simples, ao final dessas resoluções aqui, nós vamos lá no GeoGebra, vamos ver essas resoluções com a tecnologia mais rápido, não é uma resolução detalhada do registro algébrico, mas vamos ver o esboço no registro gráfico e vamos utilizar a ferramenta de cálculo de integral definida do GeoGebra para determinar esses valores e deixá-los em forma de fração. É mais interessante. Eu não quero com a aproximação que é dada pelo GeoGebra. Mas vamos lá. Olha só. Eu tenho essas duas funções que são simples. Uma remete ao gráfico da parábola y igual a x ao quadrado. E a outra tem raízes menos 4 e 8. Algo desse tipo de comportamento. Aqui é um 8, aqui é um menos 4. Enfim, uma escala bem grotesca, menos 4 e 8. E aqui é o zero. Bom, eu quero a área determinada entre essas duas curvas. Facilmente eu observo que a área entre as duas curvas é essa daqui. Pensando nas curvas. Na primeira, essa que tem a equação y igual a 2x mais 8. E essa que tem a equação y igual a x ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho que saber onde começa isso e no momento que elas se interceptam. Que é esse. E onde termina esse momento aqui. Como é que eu verifico? Eu faço a interseção entre as curvas. Como é que eu faço a interseção algebricamente? Já está meio pronto. Se y mais x ao quadrado e se y é igual a 2x mais 8. x ao quadrado é igual a 2x mais 8. Isso implica que x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. Resolver essa equação do segundo grau. delta é igual a 4 mais 4 vezes a 32, 36. Tranquilo. Mesmo que o delta não dê exato, mas eu vou continuar os meus cálculos. Tudo bem? Como assim eu não dê exato? Não dê uma raiz bonitinha. O povo adora ver. Como essa, por exemplo. x é igual a 2 mais ou menos 6 sobre 2. Isso me dá como interseção. Então, 4 e menos 4 menos 2. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o valor menos 2 e o valor 4. Portanto, daí, a área total dessa curva, ou melhor, limitada por essas duas curvas, será dada por integral de menos 2 a 4. da maior, quem é a maior, a reta, ou seja, 2x mais 8, menos, quem é a menor, a que está abaixo, a parábola, de equação x ao quadrado, dx. Tá? Intergo. A primitiva é imediata. Quem é a primitiva? 2x ao quadrado sobre 2, mais 8x, que é a primitiva para 8. E a primitiva para x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Uma primitiva, né? de menos 2 a 4, usando o TFC. Beleza? Se liga. Aqui simplifica. Me ajuda nos cálculos. x ao quadrado vai dar 16. Vai dar 30 e... 30 não. 32, 4 vezes 8, e menos 64 sobre 3, que é 4 ao cubo sobre 3. Menos... Cuidado com o jogo de sinal. Menos 2 ao quadrado... Pode vir para a sua parte. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 aqui, vezes 8, menos 16. Menos 2 ao cubo, menos 8, com menos, mais 8 terços. Pronto. O que que acontece? Vai dar 48, menos 64 terços. Isso aqui é a conta. Cada um faz da sua própria maneira. Aqui dá menos 12, mais 12, mais 8. Ou seja, isso dá 60... 60, menos 56 terços. Não é 56? 64 menos 8, 56. Logo vai dar 180 menos 56, sobre 3. Cadê minha calculadora? Agora, eu não quero, eu estou cansado, não consigo pensar quanto é 180 menos 56. Pronto. Agora eu já sei. 124 sobre 3 unidades de área. Não é divisível, tá? Pronto. Deixa assim, fração. 124 sobre 3 unidades de área. Vamos para o próximo exemplo, galera. Vamos lá para o próximo exemplo. Exemplo 3. No exemplo 3, da mesma maneira que fizemos antes, vamos primeiro esboçar os gráficos das funções dadas pelas leis explicitadas, tá bom? Que são referentes a uma parábola e uma reta novamente. Bom, essa reta de forma particular é a segunda bissetriz de equação y igual a menos x. E a outra que tem raízes mais ou menos raiz de 2, concavidade para baixo. Eu tenho esse comportamento feio, mas tudo bem. 2 aqui, menos raiz de 2 aqui, mais raiz de 2 aqui, aqui é o zero. Eixo x, ou y e x. Qual é a área limitada entre as duas curvas? Enxergo. Entre as duas. Aqui, se eu pegar, não vai ser entre as duas. Vai ser entre uma, outra e o eixo. Entre as duas eu tenho essa área. Tudo bem? Esse pedaço não, porque aqui só tem uma curva, a outra e o eixo. Não está limitada pelas duas. Se eu for pensar nas duas, está aberto. Tudo bem? A área fechada, a área limitada, é essa daqui. Que vai de algum lugar que eu não sei, até outro lugar que eu não tenho certeza. Tá? Eu vou descobrir. E como eu descubro esses lugares obtendo a interseção entre essas curvas? Já está, novamente, que nem os exemplos anteriores. Explicitado o y. Se não tiver, você manipula e resolve o sistema de equações. Beleza? Bom, ali eu já tenho que menos 2x² é igual a y e menos x é igual a y. Então, portanto, para serem iguais, tá? O 2 menos x² é igual a menos x. Logo, menos x² mais x mais 2 é igual a 0. Equação do segundo grau, de novo, delta. 1 mais 8, tranquilo, 9. x é igual a menos 1 mais ou menos 3 sobre menos 2. Isso será 2 sobre menos 2. x é menos 1. Eu gosto quando dá esse delta mais bonitinho, tá? Que facilita nossos cálculos. Mas se não desse, tinha que trabalhar com um número irracional mesmo. menos 4 menos 2, x é igual a 2. Então, eu tenho aqui 2, obviamente, é maior que raio de 2, que é muito pouco, né? E aqui, menos 1, tá? De forma tranquilíssima, qual será a área a ser calculada? A expressão, a integral de menos 1 a 2, na curva maior, que é a parábola. Ou seja, 2 menos x², menos a curva menor, que é a primeira, segunda bissetriz, que é menos x. Ou seja, mais x. Porque é menos a menor, dx. Isso será igual, integral onde a primitiva, né? A integral definida. A primitiva é direta, imediata. 2x, que é a primitiva de 2, primitiva de x², x³ sobre 3, primitiva de x, x² sobre 2. Um intervalo de menos 1 a 2. Beleza, meu povo? Então, vamos ver os valores. 2x, 4 menos 8 terços, mais 4 sobre 2, tudo bem? Menos, bem bonitinho para não errar. Menos 2, jogando 1 agora, o raio é menos 1. Menos 1 com menos, mais 1 terço. Menos 1 ao quadrado, mais 1, mais 1 meio. Isso será igual, é igual aqui. Aqui dá 2, 6, menos 8 terços, mais 2, menos... Agora, vamos juntar essa fração. Vamos fazer bem calmamente. Menos 1 terço, menos 1 meio. Juntando 8, menos 9 terços, menos 1 meio. Aqui é conta, cada um parte do jeito que achar melhor. Dá para juntar logo tudo de vez. E aqui eu estou indo muito passo a passo. Eu estou com preguiça de pegar a calculadora. Seguindo. Enfim, 6, calculadora, claro que eu uso. Melhor que errar as continhas. Mesmo assim, antes da era, quando, por falta de atenção, se equivoca na manipulação, e é normal, tá? O importante é você rever, voltar e corrigir. Então, MMC6, 6 por 1, 6, vezes 8, 48, menos 18, 3, menos 3, tá bom? Aqui dá 30, 30, 27 sobre 6. Que dá para simplificar, dá 9 sobre 2 unidades diárias, tá bom? Fiz mais um exemplo, vamos ver o terceiro. Atacando agora a terceira questão, que refere-se ao quarto exemplo, né? No total dos exemplos que vimos, desde a aula anterior até essa, tá bom? A terceira dessa aula, que é o exemplo 4. Se liga, no exemplo 4, eu tenho uma raiz quadrada de x, uma função raiz, o eixo x, y igual a 0, isso significa o eixo x, né? Vocês sabem a equação do eixo x, que é y igual a 0, e essa reta, x menos 2. Vamos fazer o esboço dessas figuras. O eixo x já está esboçado aqui. Acho que está um pouco torto, mas enfim. Eu tenho para a raiz quadrada esse comportamento. Repara que são, nesses casos aqui, funções bem simples de desenhar. Eu nem estou recorrendo à tecnologia digital, mas a gente vai ver, como eu prometi lá, para desenvolver também com a tecnologia digital. Aqui é o eixo x, e aqui é a função x menos 2. Quais são as raízes? Qual é a raiz dessa função? 2 e menos 2. Então, eu devo ter algo desse tipo. Enfim, menos 2 e 2. Qual é a área limitada entre essas curvas e o eixo? É justamente essa área. Que agora não é a área limitada entre as curvas. Inclusive, eu não conseguiria essa limitação, porque aqui é aberto, tudo bem? Eu teria que indicar um intervalo também. Nesse caso, eu estou indicando que é fechado entre a curva x ao raiz de x, entre a curva x menos 2, de equação x menos 2, e a curva 0, y igual a 0, que é o eixo x. Então, eu tenho esse fechamento aqui. De onde até onde vai? Até esse lugar. Vai daqui até esse lugar. E aí, o que é que eu faço nesse caso? Dá para calcular de forma direta de 0 até esse valor? Vamos comentar agora sobre isso. Mas antes, eu vou encontrar a interseção entre a reta de equação y igual a x menos 2 e a curva de equação y igual a x quadrado. Então, a interseção aqui algébrica, às vezes você não consegue fazer a interseção algébrica. Ela está aí que você tem que conjecturar de forma visual ou com apoio de uma tecnologia. Fiquem atentos a isso. Mas aqui, a raiz de x é igual a x menos 2. Porque é a interseção entre essa e essa. Beleza? Então, elevamos os membros ao quadrado para tirar aquela raiz e resolver essa equação. Será x igual a x quadrado menos 4x mais 4. Portanto, x quadrado menos 5x mais 4 é a equação que eu resolvo. Tá? Passei para cá. Menos 4x com menos x. O delta ainda é 25, agora menos 16. Dá 9. Graças! x é igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2. 8 sobre 2x é 4. 2 sobre 2x é 1. Tá? Como assim? Sim, como assim? Bom, existe a verificação aqui da situação. Está acontecendo uma interseção em 4 e uma interseção em x igual a 1. Nesse caso aqui, é uma equação com raiz. Chama-se equação irracional. Eu tenho que fazer algo chamado verificação. Eu achei dois valores do A. Então, são dois valores, elas se interceptam em 2. Visualmente, eu percebo que não. Por quê? Se você verificar para x igual a 4, você vai verificar se isso daqui é igual a isso. Que é isso que eu afirmei no começo. Para x igual a 4, eu estou dizendo que a raiz de 4 é igual a 4 menos 2. Verdade. É 2. Verdade. Agora, para x igual a 1, eu estou dizendo que a raiz de 1 é igual a 1 menos 2. Que é menos 1. Falso. Então, esse valor x igual a 1, mesmo sendo achado no momento de interseção, que precisou utilizar uma manipulação a mais, que é elevado nos números ao quadrado, esse valor não serve. Tá? Qual é o que serve? x igual a 4. Isso é uma equação lá do ensino básico. Eu não sei se é muito mais visto hoje em dia, tá? Chama-se equação irracional. Porque quando tem raiz, aí eu tenho que verificar se o valor que eu acho é válido ou não. Só o primeiro foi válido, tá? Na igualdade. A igualdade primordial foi a raiz de x igual a x menos 2. Eu queria encontrar essa interseção. Se liga. Então, aqui é 4. Tá? Aí eu vou para o meu outro problema. Qual é o meu outro problema? Se eu fizer a área de 0 a 4, eu encontro diretamente essa... Se eu fizer a integral de 0 a 4, eu encontrarei diretamente essa área? Não. Tá? Porque quando eu digo de 0 a 4, eu estou lendo dessa curva até essa curva. Mas se eu lesse dessa curva até essa curva, eu consideraria também esse pedaço. E não devo considerar esse pedaço. Tá? Não devo. Tudo bem? Porque a minha integração, quando eu considero uma curva e outra curva, independente que eu digo dela para embaixo, no intervalo, a área é exatamente tudo. E se eu fizer de 0 a 4, considerando essa como maior e essa como menor, eu vou estar lendo toda essa área. O que não é para acontecer. O que não é para acontecer. É o próprio enunciado. Existe uma limitação aqui, onde eu não calculo a área embaixo. Ok? E aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que quebrar em dois pedaços. Como assim? Eu primeiro vou fazer a área até aqui o 2. Vou ter que trabalhar com o visual, com o gráfico. Eu vou fazer a área até o 2. Porque de 0 a 2, eu só vou pensar na área limitada entre essa curva daqui, que é a raiz de x, e o eixo x. A partir daí, eu vou tomar a área limitada entre a raiz de x e a minha reta. Então, a minha área total, para ser calculada nesse caso, será quebrada em duas expressões. A área total, então, será dada por integral de 0 a 2, dessa área, ou perdão, da raiz de x menos o eixo x, que é 0. Ou seja, raiz de x, dx, a propósito. A propósito. Quando estamos falando apenas na função, lembra quando eu falava apenas da função e o eixo x? Antes, que a área era apenas integral de a até b, essa área total, de a até b da função dx. Na verdade, essa ideia da subtração ainda existe. Porém, eu estou subtraindo quem de quem a f de 0, porque a função aqui considerada é o eixo x, que tem a equação y igual a 0. Por isso que, nesse caso, fica apenas integral de a até b de f de x, dx. Ou, se eu tiver a função aqui embaixo e o eixo x aqui em cima, e quiser o intervalo de a até b, por que é que eu tomo o valor oposto, porque eu estou fazendo integral da maior, quem é a maior, a função y igual a 0, menos a menor, que é uma função f qualquer, dx. E isso fica menos, porque 0 menos a função dá menos a função, integral de a a b f de x dx. Por isso que, antes, eu pegava o oposto quando estava embaixo e pegava ela mesma quando estava em cima. Beleza? É simples. Aqui só foi para justificar o que a gente já fazia. Então, a área desse pedaço será calculada com a integral de 0 até 2, da maior, que é a raiz de x, menos a menor, que é y igual a 0, ou seja, menos 0. Então, fica apenas a raiz de x, mais a integral de 2 a 4, vai calcular a outra parte da área, que tem como função superior ainda a raiz de x e como função inferior a x menos 2. Aí, toma cuidado, é menos a função inferior, então, menos x, mais 2. Cuidado com o jogo de sinal, porque a expressão é x menos 2. Beleza? dx. Isso será igual... As integrações são simples, né? Aqui é x elevado a meio, idem. Isso será x elevado a 3 meios, sobre 3 meios, com intervalo de 0 a 2, mais x elevado a 3 meios, sobre 3 meios, menos x quadrado sobre 2, mais 2x, que é a primitiva dessa expressão, de 2. A 4, beleza? Jogando o ponto 2, isso será 2 terços da raiz quadrada de 2 ao cubo, então, raiz quadrada de 8, tá? Que é raiz quadrada de 2 ao cubo, aqui será menos 2 terços da raiz quadrada de 4 ao cubo, ou seja, raiz quadrada de 64, menos 4a ao quadrado, 16 sobre 2, 8, vou tentar colocar logo, mais 16, ou mais 8, ou aqui é mais, desculpe, eu estou fazendo a correção, desculpe. Então, eu tenho isso aqui, que é dessa integral, pronto. Jogando 2 e jogando 0, 0, por isso só ficou essa parte. Agora, mais, perdão, jogando 4 em todos, aqui estão os resultados, menos, não precisa, então, nem parênteses aqui, tem mais na frente, menos, jogando 2 em todos, ou seja, 2 terços da raiz cúbica de 8, jogando 2 dá 4, sobre 2, 2, menos 2, mais, jogando 2 dá 4, deixei em parênteses, porque isso está ficado em parênteses, tem o menos na frente. Isso vai embora, ficou 2 terços da raiz de 8, 64 raiz quadrada é 8, então dá mais 16 sobre 3, menos 2 terços da raiz de 8, menos 2, mais 4, mais 2, ou menos na frente, menos 2. Então, simplifico esse com esse, MNC3, 16 menos 6, 10 terços unidades de raiz. Tudo bem? Só conta, é tranquilo para vocês. Vou ficar por aqui, não vou ao geolgebra como tinha prometido, tá? Mas, sugiro, porque senão a aula vai ficar grande demais, sugiro não. Próxima aula, antes de fazer mais exemplos com áreas, eu vou ao geolgebra ilustrar pelo menos 2 desses exemplos aqui. Eu vou escolher, digamos que, esse terceiro e esse quarto. E aí, no começo da próxima aula, a gente vê a abordagem do geolgebra, beleza? E vai dar resultado igual a esse, tá? Fazer a representação gráfica, encontrar um registro numérico, não vou fazer um registro gráfico, ou algébrico, beleza? E é isso. Aí, próxima aula, a gente continua ainda com integral definida em áreas. Curte, compartilhe, se não se inscreve, se inscreve e até!